Música 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 Essa é a raiva da banda guarda fundos probably isso com todo o daquilo Música 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 Boa galera, aqui é o Marcos Fibro, prazer enorme estar aqui. Vamos ter uma participação com o Marcos Fibro, pelo que é bom pra gente. Bombado, maquimix, sucesso, animal. Vamos voltar muito mais vezes aí, obrigado mesmo, de coração. Valeu galera, liga aí. Quando ela souber, que eu não tô legal, que eu tô muito mal, que eu não tô dormindo, ela vai me procurar. Só que eu vou manter, minha decisão, dessa vez eu não vou escutar o coração. Chega de sofrer, vivendo nesse vai e vem, quando mais preciso de amor, ela não tem. Sei que vai chorar e implorar o meu peito, mas eu vou amar, eu trabalho na vida, 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 eu trabalho na vida. Tamo junto, se precisar, é só ligar. E aí? Ela mexe com a minha pressão, ela não merece o amor que tem em mim, vou dar um castigo, ela tem que melhorar, eu tô decidido e não vou me entregar, eu me amo em primeiro lugar. Ela tem o chave que não dá pra resistir, se eu confiar no copo dela eu vou cair. Oi gente, que é Maria Cecília? Oi galera, eu sou o Rodolfo. Hoje nós estamos aqui na McBish, uma festa com a Mackenzie, super bacana, com todos os universitários. A gente poder pra essa festa trazer a nossa música, tá sempre muito feliz pra gente. É verdade, isso aí é um prazer pra gente estar aqui, tomara que a gente se comporte nos próximos anos dessa 10ª edição. Olha o McBish, obrigado Mackenzie! A minha podia ser diferente, não dei valor agora, sei que te perdi. Os dias vão, e a só saudade de você no coração. O telefone que não sai da minha mão, eu conto as horas pra você voltar pra mim. Vou te amar, não importa o quanto eu tenha que esperar, deixei a porta aberta pra você entrar de novo aqui no meu coração. Eu vou te amar, não importa o quanto eu tenho aா Maria A missão vai, eu conto as horas pra você voltar pra você entrar de novo aqui no meu coração.